Meus amores, vambora pra mais um vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal Hoje eu vou tentar fazer o buraco do Exaustor, né? Mostrei pra vocês que eu tinha comprado, mas até agora eu não fiz o buraco O Daniel falou que ia ficar responsável pra poder fazer esse buraco Já passou quase dois meses, vai pra três meses eu acho Ou mais, eu não lembro muito, mas ele até agora não fez Então se eu não tomar de estúdio, ele não vai tomar Então vambora pro vídeo, já deixa aquele like Vou tentar fazer aqui Vou dar o máximo de mim, né? Porque sempre na minha vida, tudo eu consegui fazer tudo sozinha Graças a Deus, né? Sozinha não, com Deus, né? Então eu vou tentar fazer ali o buraco Eu não comprei o desliga e liga, né? Porque eu não sabia Eu vi um vídeo aqui, né? Pra poder entender um pouquinho melhor E o moço falou que tem a ventilação E exaustor, eu não tenho Então eu vou fazer só o buraco Vou comprar uma massa daqui a pouco, né? Pra poder passar em volta, né? Pra ficar redondinho E é isso, vambora pro vídeo Vou ter que tirar isso tudo aqui Medir ali as coisas Vou tirar tudo mesmo Pegar Vou pegar A furadeira Pra poder tentar fazer o buraco, né? Vou tirar aqui primeiro as coisas Já tirei uma Agora eu vou tirar o outro, né? Tem que desocupar aqui as coisas Senão Senão Não vai dar pra fazer nada Pega aqui Só fica aí No chão Para a força Obrigada Aos Para a força E Aos Isso eu vou botar pra lá Senão pode Cair água nele Pra ter um espaço Vou dar o fogão pra ali Não sei se tá dando pra vocês verem Eu já peguei aqui, né Exaustou Tentar abrir um caminho Pra poder facilitar, né Tem que pegar a extensão Sofia, pegue a extensão pra mim aí Nem comecei a fazer o buraco E eu já tô suando Já tirei tudo daqui Já fiz a marcação lá, ó Tá vendo? Uma bola Ali que eu vou fazer o buraco Já medi, né Agora vamos botar a mão na obra Que é fazer o buraco com a parafusadeira Com a parafusadeira Com a parafusadeira Com a parafusadeira Eu acho que é outra Não, isso aqui é as duas, né Vai e volta Vambora A parafusadeira Tô aqui, ó, tô suado Tentei fazer um buraco, conversando que não queria ir Aí eu tive que fazer outra marcação Pra poder fazer os buracos todos, ó Aí eu vou apagar aquele, aquele que circula lá de cima e fica com o de baixo É mole não, hein? Não é mole Vou pegar aqui a marretinha É marretinha não, né? Marretela Não tem marreta? Gente, eu não espero pelas pessoas De verdade Eu não espero, já pego, faço Se der certo, deu, se não der Pelo menos tentei, né? Só esperar pelas pessoas assim Eu não gosto Vou pegar isso aqui Viu, Marteal, Sofia? A gente não sabe o quanto é difícil quebrar isso aqui Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai tentando aqui Viu, Marteal, Viu, Marteal Viu, Marteal Uf E aí Viu? Viu? E aí Vamos lá. 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 Meu Deus, tá muito... Muito calor. E cansa muito. Dá mais eu pra essa mulher? Aí... Vamos lá. 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 água sanitária pra passar na parede toda, eu vou ter que lavar essa louça toda de novo aqui em cima, tudo, isso ali vambora, né gente, hoje eu acho que eu não vou finalizar isso não porque vai dar um trabalho já vai dar três horas da tarde e eu tô aqui ainda e eu só lavei as paredes o chão passei pano agora falta limpar ali tá tudo sujo de de poeira de obra eu não sabia que ia ficar assim senão eu ia tirar as louças todas agora vou ter que ir pra essa louça de novo limpar ali na parte de baixo mas enfim, né ninguém falou que seria fácil pois eu que procurei, né eu que quis fazer porque eu prefiro ficar fazendo as coisas assim do que ficar parada vendo televisão eu acho que o meu dia seja assim, produtivo vambora terminar aqui porque a gente tem que almoçar ainda e se eu não lavar essa louça a gente não vai conseguir fazer nada pra almoçar beber uma água porque o escopo tá tudo ali eu vou ter por cima eu vou ter que ir Gente, olha como ficou o buraco Aqui é o quarto das crianças Claro que eu vou botar um tubo lá pra fora Tem que fazer outro buraco aqui E outro buraco lá Esse tio tem uma fisgada aqui na hora de respirar Não sei se eu fiz muito esforço Porque a antiga aqui viu que quando eu fiz o buraco ali pra poder botar A cortina, eu fiquei passando mal com dor E espero que não dê nada, né? Eu já limpei aqui, já limpei ali atrás também Sofia tá aqui, Zaque também tá lá, ó Tá vendo desenho Tô cansada Botei a comida aqui pra esquentar Que ele tá com fome também, né? Já é muito tarde O arroz tá aqui Acabou o outro guardando dentro dessa panela aqui Em vez de botar numa vasilha ou algo do tipo Ele guardou nessa panela aqui, dentro da geladeira Em vez de tirar e botar numa vasilha Botei o feijão aqui pra esquentar Ovinho pra cozinhar Tem carne pra poder fazer, mas eu não tô afim de fazer não Aí eu limpei tudo aqui em cima Que tava cheio de gordura Limpei ali, limpei aqui Limpei aqui Olha como que eu continuo Gente Ó É cansativo, muito cansativo, né? Isso é uma coisa pra homem Não é pra mulher Por isso que eu também acho que me senti mais cansada, né? Porque o homem tem mais energia Mas claro que a mulher consegue fazer Porque ela é capaz, sim Só basta querer E ver uns vídeos também Pra você ter uma noção, né? Eu mais ou menos já sabia como que era, né? Eu só vi o vídeo mesmo pra ter uma noção mesmo Aí Eu vou comprar O liga e desliga, né? Comprar fio Pra colocar o exaustão Amanhã No próximo vídeo, gente Eu vou tá É... Embossando O buraco, né? Deixar certinho Sem nenhum tipo de Tijolo aparecendo Pra poder ficar Legal Porque tudo que eu pego pra fazer, gente Não é Querendo se achar Eu gosto de fazer tudo Assim Perfeito, né? Eu sou perfeccionista, né? Então tudo que eu tenho que fazer Tem que sair perfeito Que nem aquele negócio Que eu botei lá fora Pra poder cair a água Do um... Do ar-condicionado Ficou lindo Ficou lindo Todo mundo que passa ali Pergunta se foi um pedreiro Que fez Ou algo do tipo, né? Porque essas coisas de pedreiro Mas Eu nunca fiz nenhum tipo de De curso Nunca Meu pai nunca mexeu com obra assim Mas isso aí já é genética, né? Ele sai fazer um pouquinho de cada coisa Aí eu peguei essa genética deles Mas se eu tivesse Feito uma faculdade Não é querendo me gabar, não Mas eu Eu ia sair muito bem Porque eu consigo fazer muitas coisas, gente Graças a Deus, né? Mas infelizmente a vida Foi de outro jeito, né? Não terminei meu estudo Não fiz faculdade Mas eu trabalho com o YouTube, né? Graças a Deus E... É isso Claro que eu Já fiz várias coisas na minha vida, né? Nesses dois anos Três anos Não, dois anos, né? Vai fazer dois anos Que eu trabalho com o YouTube Mas sabe que eu postava vídeo Muito, muito mais antes E eu não tinha visualização, né? Agora eu tenho vocês aqui comigo Porque é ruim, né? A gente posta vídeo De qualidade E ninguém assiste Vocês sabem que meus vídeos É tudo de qualidade, né? Mas enfim Vou tomar meu banho Se não Nunca eu vou almoçar Minha roupa já tá aqui no banheiro Já peguei toalha E é isso Toma um banho Olha Tá duro meu cabelo Vou lavar meu cabelo Meus amores Tô muito cansada Acabei de tomar banho, né? Agora eu vou almoçar Porque o ovo já ficou pronto, ó Dois ovinhos Arroz e feijão E um pouquinho de suco aqui As crianças já estão almoçando E é isso Um beijo, meus amores Tchau E até o próximo vídeo